Boa tarde, sejam bem-vindos. Este é o programa Papo Coreográfico. Papo Coreográfico é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia, recebendo aqui, no dia de hoje, Mauro Afonso. Mauro Afonso é professor e coreógrafo de dança de salão em Uberlândia, fundador e diretor da Top Dance Estúdio de Dança e idealizador do projeto Dançando Contra a Fome. E está na dança há mais de 21 anos. Inclusive, agora, no dia 14 de novembro, nós iremos realizar uma parceria dentro do projeto Dançando Contra a Fome aqui no Centro Municipal de Cultura a realizar o dia D, Dançando Contra a Fome. Todos estão convidados para dançar aquele forrozinho muito animado, com uma aula gratuita, inclusa. Então, no dia 14 de novembro, às 19h, aqui no Centro Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia. Bem-vindo, Mauro. Oi, Rosana, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estão todos ansiosos para te conhecer. Muito bom mesmo, muito bom. Estou muito feliz aqui e a gente poder fazer esse bate-bola aqui. Certo. Eu gostaria que você, Maurinho, falasse um pouco da sua história com a dança e depois a gente vai tentar entender melhor também esse projeto aí que você realizou e está realizando na sexta edição, né? O Dançando Contra a Fome. Queremos saber bastante, assim. Então, fica à vontade para falar com a gente agora. Ah, legal. Muito bom. Falar um pouquinho da gente, né? Um pouquinho da nossa história. Então, Rosana, a minha relação com a dança, né? Eu não sei se você sabe, né? Mas, assim, eu vou contar coisas que talvez muitas das pessoas não sabem. As pessoas me relacionam muito com a dança de salão, mas tudo começou lá na minha família. Minha família é uma família de escola de samba aqui de Uberlândia. E, por incrível que pareça, minha família, nós temos ramificações nas principais escolas de samba. Então, eu sou sobrinho do mestre bolo, tá? Quando eu conto para as pessoas é uma grande novidade, né? Então, eu sou sobrinho do mestre bolo. Então, começou tudo em família mesmo, né? Na época, quando, desde criança, eu saía muito com a minha mãe para a gente ir para o samba, para os pagodes, onde tinha os ensaios de escola de samba. E, naquela época, eu não sabia dançar, né? Eu não sabia dançar, apenas ia, acompanhava. E eu, particularmente, não sabia dançar, mas eu dançava muito com a minha mãe onde a gente ia. E onde a gente ia dançar, dançávamos, né? Lógico, minha mãe que me levava, minha mãe que fazia toda aquela coreografia junto comigo. E você tinha, assim, uns 3, 4 anos, viu? Quantos? Bom, nessa época, eu tinha em torno de 13, 14 anos. Ah, já estava mais adolescente, né? Sim. Nessa época, tanto é que aí minha mãe, assim, nossa, minha mãe tem uma aparência muito jovem, então, nós saímos para dançar, e minha mãe, com todos os primos nossos lá, saímos para dançar nos sambas, nos pagodes de Berlândia, e a gente ia para dançar. Logo em seguida, eu dançava muito bem com a minha mãe, o pagode, o samba, e as pessoas me chamavam para dançar, depois disso. E aí, eu não sabia conduzir, né? Não sabia levar as parceiras. E aí, eu via necessidade de aprender a dançar. E passando de frente com a escola de dança, isso no ano de 2002, tá? 2001 e 2002, eu passava sempre em frente com a escola de dança, que, na época, ela chamava-se Luna Del Fuego, que era a escola da Maria Amélia e o Renato Carvalho. E tinha uma faixa na frente dessa escola, com os ritmos da dança de salão, entre eles, né, tinha samba, tinha axé, tinha o pagode, e eu queria aprender a dançar o pagode. E nisso, meu, eu pedi para minha mãe ir até nessa escola para ela me matricular e eu aprender a dançar o pagode. Por quê? Eu queria sair com a minha mãe, além de saber dançar com ela, também poder dançar com todo mundo que me chamava para dançar. Através disso, eu entrei na Luna Del Fuego, comecei a fazer aulas de dança, comecei a aprimorar, e me apaixonei pela dança de salão, né? Fiz, na época, fiz muita aula de samba, fiz muita aula de pagode, fiquei um bom tempo na Luna Del Fuego, depois eu fui para uma outra escola que se chamava Dance Bem, Academia Dance Bem no bairro Martins. A Luna Del Fuego naquela época era no bairro Daniel Fonseca, na Avenida Goiânia, e esquina com a Avenida da Guarim. Certo. Depois eu fui para a Academia Dance Bem, que era na rua Paes Lênis, no bairro Martins, no Oswaldo Rezende, fiquei lá com o professor Fabrício e o Júnior também, que na época eles eram da Academia Ritmo também, depois eu fiquei um tempo na Academia Ritmo, passei um tempo lá na Academia Ritmo, mas muito rápido, fiz algumas aulas com o Bruno, com o Fabrício, e logo assim eu voltei novamente para a Luna Del Fuego. E isso, assim, a paixão pela dança de salão foi muito grande mesmo, tá? Maria Amélia e Renato me deram grandes oportunidades, onde eu iniciei com um bom tempo, né, de fazer aula como aluno, iniciei ministrando aulas, cursos, iniciei dando aula também nos cursos de férias na Luna Del Fuego, quando ela mudou para a Avenida Cesare Alvim, fiquei um bom tempo lá, então nisso, lá na Luna Del Fuego eu fiquei até 2013, em 2014 eu abri a minha escola de dança chamada Estúdio de Dança Mauro Afonso, que é ali na Bernardo Guimarães, esquina, praticamente na esquina do INSS, na antiga Rádio Educadora, que, coincidentemente, eu não sabia, também foi a escola do Fabinho e do Mauro de Souza, tanto é que muita gente confundia o Mauro Afonso com o Mauro de Souza, porque, coincidentemente, sem eu saber, lá também foi a escola do Fabinho e do Mauro de Souza naquela época. Mas foram tempos muito bons, onde, naquela época, eu iniciei essa caminhada na dança, a Maria Média dando oportunidade, passei também pela Academia da Simone Gonçalves, fiquei um período lá, na época, espaço da dança também da Via Ponte, da Simone Gonçalves, passei um tempo também lá na Academia da Marildes Fernandes, que é a Lina Nicomédias, então, uma turma muito boa, que a gente teve a oportunidade de trabalhar na dança de salão. Então, tudo começou, né, indo para os pagodes, indo para o samba, lá dentro de casa, lá, junto ali com as festas de carnaval, e também, né, dancei muito tempo, né, no Carnaval de Uberlândia, ainda assim, gosto muito, danço, participo também das festas de congado aqui, dancei um bom tempo também no Catupé do Martins, lá com o Marinha, o Biratã, então, é um tempinho que a gente está sempre aí dentro da cultura de Uberlândia também. Minha família também gosta muito, tá? E como surgiam, né, os meus projetos? Então, fiquei um tempo também morando fora, morei três anos em Curvelo, lá em Curvelo também a gente desenvolveu um trabalho com dança de salão, e é uma cidade ali muito perto de Belo Horizonte, onde eu fui a trabalho, e lá também a gente teve a oportunidade de fazer relacionamento com as pessoas que estavam na cidade, e iniciamos um trabalho lá de dança de salão, né, é uma cidade, é uma região muito forrozeira, onde as pessoas são muito adeptas ao forró, então, lá existem grupos de dança, campeonatos de forró, né, especializados de forró, para nós foi uma grande experiência, onde também nós conhecemos muitas pessoas pessoas que são profissionais também em Belo Horizonte, onde conseguimos também, naquele período que a gente estava muito próximo a Belo Horizonte, fazer cursos de especialização, caindo toda semana em Belo Horizonte, e aprimorando também. Bem, depois desses três anos em Curvelo, retornamos para Uberlândia, no ano da pandemia, né, a gente não iniciou a dança de imediato, mas assim que possível, a gente conseguiu reativar, participamos também da Companhia Inova Dança, tanto eu quanto minha parceira também, esposa, né, a Jennifer Paula, fizemos parte da Companhia Inova Dança, como professores, e também como dançarino e coreógrafo da companhia. E logo em seguida, né, senti a necessidade de novamente abrir um espaço de dança, então, dessa vez, a gente reinauguramos aí nosso espaço com o nome de Top Dance, a Top Dance, ela veio, a gente iniciou ela esse ano, e junto com a Top Dance, a gente retoma também todos os nossos projetinhos, então, a gente sempre gostou de fazer projetos voltados para a cultura, projetos voltados para a dança, projetos voltados para o desenvolvimento, e a gente sempre gostou de compartilhar dança com as pessoas, né, então, para nós, a dança é muito importante, ela vem desde dentro de casa, mas para nós, a dança nos faz muito bem. Nisso, Rosana, dentro dos projetinhos, hoje, nós temos também o próprio Dançando Contra a Fome, que é um projeto que iniciamos em 2016, né, naquela época, nós tínhamos o estúdio Mauro Afonso, e com uma necessidade, final de ano, de tentar ajudar o próximo, né, a gente vê tantas ações que são feitas final de ano, justamente final de ano, inclusive o Dançando Contra a Fome, ele veio como uma forma da gente tanto movimentar a área da dança de salão, naquela época, a gente era, nosso foco era apenas desenvolver o Dançando Contra a Fome, com base na dança de salão, nosso intuito naquele momento era de unir os profissionais da dança, nós tínhamos uma, nós temos, né, até hoje, uma grande parceria com professores de Uberaba, então, naquela época, como eu ia muito em Uberaba a aplicar o workshop, e eles vinham muito aqui em Uberlândia também, nós iniciamos essa intenção de movimentar junto com as escolas de dança de Uberlândia, em 2016, e também os professores de Uberaba, nós fizemos uma primeira edição, onde deu muito certo, foi uma edição que nós fizemos na própria escola de dança mesmo, ali na Bernardo Guimarães, logo em seguida, nós, em 2017, para a segunda edição, na primeira edição, nós conseguimos arrecadar em torno de 120 pessoas participando, 500 quilos, na segunda edição, também uma média de 500 quilos também, mas crescemos também a quantidade de pessoas participando, na terceira edição, tivemos mais profissionais participando, e aumentando também a nossa capacidade, né, de arrecadação do projeto, e tivemos a felicidade de ter também apoiadores de outras escolas, que tiveram um carinho muito especial pelo Dançando Contra a Fome, e que na época, iniciamos apenas pensando na dança de salão, nós abrimos o leque, deixamos todos os outros profissionais participarem dessa causa, então nós abrimos a oportunidade, e para mim foi de grande valia, porque naquele momento eu pude conhecer o tanto que o Berlândia tem grandes profissionais, a quantidade de academias de Berlândia que tem grandes profissionais, a gente abriu também, parcerias também com professores que quiseram apoiar o projeto, tanto do jazz, do hip-hop, das danças urbanas em geral, a capoeira também abraçou muito também o nosso projeto, e assim, praticamente é um projeto que hoje, nesta sexta edição, nós temos aí 63 aulas, e ainda assim, porque a gente teve que bloquear que a quantidade de professores interessados em participar do projeto, isso foi muito bom, e é interessante, e o projeto, ele inicia-se, com um desenho de apenas três dias de atividade, e olha só que legal, nessa sexta edição, o nosso projeto, ele está sendo realizado, dividido em cinco dias, nós estamos recebendo novos parceiros, inclusive a Secretaria de Municipal de Cultura, até agradeço também a oportunidade de abrir esse espaço para poder apoiar o nosso Dançando contra a Fome, e outras empresas também estão vendo o crescimento do nosso projeto, e o que a gente pode poder apoiar também a sociedade, apoiar também as pessoas que veem a dança também como uma forma de socialização, e também promoção de saúde, e além da gente conseguir fazer esse movimento de solidariedade também, e o mais bacana é que a gente tenta sempre com o Dançando contra a Fome, fazer toda uma movimentação entre as próprias escolas de dança, para que, entre nós, nós consigamos fazer uma estrutura para que a gente se sustente, no sentido de ter mais pessoas participando todo ano, ter mais pessoas na própria organização, e essas pessoas que fazem parte da organização, elas são pessoas de diversas academias, não só da Top Dance, mas pessoas que compõem outras escolas de dança, elas compõem a equipe do Dançando contra a Fome, e hoje, uma coisa que eu falo que é muito legal, que o Dançando contra a Fome já não é mais do Mauro, o Mauro, às vezes, ele é apenas alguém que dá o tom, e às vezes direciona alguma coisa, então, e uma coisa que eu sempre falo com os professores, que fazem parte, que o evento é nosso, o evento precisa de crescer, que eu sei que quanto mais o evento cresce, a gente consegue abrir oportunidade para todo mundo, Então, a gente sabe que muitos dos profissionais também de Irlandia conseguem utilizar o Dançando contra a Fome como uma forma também de ele conseguir se desenvolver como profissional, iniciar a carreira como professor, dando aula, talvez, no primeiro congresso de dança, então, o ano passado, na quinta edição, nós tivemos um grande parceiro que fez um grande diferencial para nós, foi a Talentos, através do Diego, que me indicou, e eu conheci a Cláudia, ela abraçou, e foi muito legal, porque eu não conheci a Cláudia, e foi uma história bem hilária, porque eu não estava acreditando que ela abriu, de portas abertas para o Dançando contra a Fome, e eu fiquei muito preocupado, assim, Cláudia, olha só, nós fizemos uma primeira reunião com ela, e ela, acredito eu, que o Diego já tinha conversado com ela, apresentado o projeto, Diego Nobre, e a Cláudia, simplesmente, eu falei assim, ok, pode fazer aqui, eu falei, Cláudia, mas e aí, o que você precisa, qual que é a estrutura que eu preciso, não, Mauro, a escola está aberta, você pode fazer aqui, e eu muito preocupado, porque, eu acreditava naquele momento, que ela não conhecia o projeto, disse, gente, o Diego, vamos conversar com a Cláudia de novo, ela liberou, eu fiquei muito alegre, muito alegre com a estrutura que ela disponibilizou para nós, e muito, por aquilo que pareça, a estrutura dela foi muito importantíssima, porque ela tem uma estrutura que ela atendeu, e abraçou muito bem o projeto, e a estrutura super atendeu na questão da quantidade de pessoas que participaram, porque nem nas minhas boas previsões e otimistas que eu fosse, nós atingimos uma marca de 530 inscrições online, quando nós fizemos um balanço, e fizemos os cancelamentos, as inscrições duplicadas, nós ficamos em torno de 470 inscrições, e a gente foi muito assertivo de fazer lá no espaço dela, onde pôde comportar toda essa quantidade de pessoas, e minha alegria foi de ver a disponibilidade de imediato, ela não questionou, ela só deu um ok na reunião, então foi uma coisa que eu achei muito engraçado, e eu fiquei preocupado em utilizar o espaço dela, pela confiança que de imediato ela depositou no projeto, eu achei assim, eu fiquei muito agradecido com a Cláudia, ela ter aberto e abraçado muito bem o projeto, da mesma forma também de ter confiado em nós, de ter levado o projeto para a escola dela. E realmente, a nossa intenção é todo ano levar o projeto para alguma escola diferente, algum espaço diferente, e todo ano também, a ideia do projeto é levar os benefícios da arrecadação para instituições diferentes. Nós temos algumas instituições que são coluna vertebral do evento, que elas todo ano estão dentro da composição dos benefícios, mas a gente sempre busca trazer novas beneficiadas para poder receber essas doações também. A minha intenção é sempre tentar ajudar instituições diferentes todos os anos. E a gente vê, e uma coisa que eu converso muito com a nossa equipe, o tanto que a nossa intenção é de ajudar instituições diferentes, porque no período que a gente começa a movimentar o Dançando Contra a Fome, o que mais tem são instituições entrando em contato com a gente, pedindo doações. E a gente, assim, o coração da gente fica apertado, porque, nossa, se eu pudesse ajudar, como eu faço para poder ajudar mais essa instituição? É assim, é a vontade que a gente tem de abraçar todo mundo, e se a gente conseguir se dividir, que seja aquele saco de arroz para todas as instituições que chegam. Essa é a minha intenção, mas a gente sabe que existe toda uma estrutura, todo um planejamento, uma preparação. E aí, e o mais legal de tudo, todo ano nós recebemos novos parceiros, as pessoas veem a nossa movimentação, empresas vêm apoiando, não só a empresa, mas profissionais da área da dança, eles vêm para apoiar, porque eles veem o tamanho da oportunidade e veem que sempre tem uma oportunidade de melhoria. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, porque todo mundo tem um dançando contra a fome. Todo mundo que eu sento, eles sempre chegam e me dão um feedback, nossa, Mauro, você poderia fazer isso? Nossa, que legal. Poderíamos. Todo bate-papo que eu tenho, quando eu sento com algum coreógrafo, com algum produtor cultural, com algum artista, todo mundo me traz um dançando contra a fome impossível de ser feito. isso é muito legal. É um evento que todo ano, quando a gente, eu sempre falo com meus amigos, que todo ano a gente consegue manter uma mesma estrutura inicial, que foi criada em 2016, a estrutura é a mesma, mas a gente sempre dá tons diferentes para o evento. Então, esse ano, na medida que nós fomos crescendo, a gente foi criando parcerias. Então, esse ano, o evento, eu falei quatro dias, mas o evento, ele será feito em cinco dias. Ainda assim, porque eu segurei. Se deixar, nós tínhamos feito esse evento em uma semana. O que é legal? É porque aparecem novos parceiros, aparecem novas oportunidades, em pessoas querendo ajudar o próximo, em pessoas querendo maximizar o potencial, o nosso potencial solidário, que a gente conseguir aumentar quanto mais as arrecadações. E o mais legal, a gente conseguir movimentar também o setor da dança. Isso é muito bom. A gente divulga a dança para as pessoas, a gente divulga as danças para as pessoas que não conhecem a dança. E o mais legal do projeto, que eu sempre defendo é, independente se a pessoa dança ou não dança, venha e participe. Porque é um movimento... O dança na cloridão é super legal porque ele consegue unir as tribos, né? Consegue unir os... os jeitos diferentes, né? As falanges, as modalidades. As linguagens diferentes. Exatamente. E o que é super legal, enquanto está acontecendo numa aula ou num canto aqui está acontecendo uma dança de salão, aqui está acontecendo um fit dance, no outro canto está acontecendo uma capoeira, no outro canto está acontecendo um forró, mais tarde tem tango, mais cedo teve um axé. Isso é muito legal. Mas daqui a pouquinho está chegando a quadrilha, achei muito legal esse ano, nós temos quadrilha, teremos o pessoal que vai trazer um trabalho muito legal também. E todo ano nós temos danças novas que eu, particularmente, tenho 21 anos, eu estou envolvido na dança, e todo ano esse dançamento, para mim, é como se fosse uma faculdade, porque sempre traz novidades, sempre traz um novo contexto, sempre traz uma nova forma de fazer uma leitura desse cenário. E além também da gente poder conhecer novos profissionais, saber que esse campo da dança e das artes cênicas, realmente ele é bem aberto, sempre ter uma oportunidade de aprendizado. Nossa, Mauro, que história incrível. Você foi, assim, inicialmente, aquele garoto que foi passando por diversas comunidades, você passou no Congado, pelo Congado, pelo Carnaval, foi experimentando o conhecimento que as escolas, né, já traziam na época, você foi se capacitando, né? Nessa capacitação, você aprendeu várias linguagens, não foi? Sim, com certeza. Tipo assim, você, o que que você aprendeu nessas escolas? O forró, o bolero, quais as danças que você... Então, dentro da dança de salão, principalmente na época onde o professor de dança de salão, ele tinha que aprender todos os ritmos de dança de salão, né, nós éramos... Nós tínhamos que aprender uma linha de forma que a gente conseguisse ter capacidade de atender todos os ritmos, como o bolero, o forró, o samba de grafieira. Eu, particularmente, na época, por questão de família, de raiz mesmo, eu aprendi em especial o pagode, que é dançado C.A.2, que ele é muito forte ali no interior de São Paulo, que é a dança pagode em si. Estudei também o próprio samba rock também, que é um ritmo específico também. Também sou um professor... Sou um dos primeiros professores de Minas Gerais a ter um certificado especializado em quizomba, que, inclusive, eu até nem comentei, em dois mil e... dois mil e dezesseis. Olha só que legal. Em dois mil e dezesseis, além do dançando contra a fome, que foi realmente um movimento muito legal, eu fui o primeiro professor, a primeira escola de dança a abrir a oportunidade para a quizomba em Uberlândia. Quando eu vejo, quando eu falo em primeira, é no sentido de desenvolvimento da quizomba. Então, eu sou o professor que desenvolveu o ritmo da quizomba em Uberlândia, que trouxe os primeiros cursos e workshops de quizomba para a Uberlândia. Inclusive, o primeiro workshop que nós fizemos na época foi justamente na oficina cultural, onde nós enchemos aquela sala, aquela sala de cima. Até hoje, é muito saudoso esse momento, porque nós, inclusive, nós fomos convidados para fazer a abertura do Festival de Triângulo também naquele ano, onde nós fizemos lá no hall da entrada o momento da nossa... de todos os alunos que participaram do Flashmob nacional de quizomba, eu fui o coordenador desse flashmob aqui na região, e onde nós fomos convidados também para poder levar os alunos, que naquela época foi em torno de mais ou menos quase 50 pessoas dançando quizomba lá no Teatro Municipal. Isso foi muito legal. A quizomba realmente é um ritmo de origem angolana, onde, por incrível que pareça, eu conheci e me aprofundei justamente numa festa que eu fui, da comunidade angolana, que estava acontecendo justamente do lado da minha escola, ali na oficina cultural. A partir daquele dia lá, eu apaixonei pela cultura angolana e desenvolvi também o estudo pela quizomba. Mas, além da quizomba, fiz muitas aulas de tango, porque a Maria Amélia e o Renato são referências do tango na cidade. É o ritmo que eu praticamente mais fiz aulas de dança, mas pouco trabalho como profissão. Realmente, eu fiz muitas aulas de dança, de tango, né? Aula de soltinho, aula de rock. Fiz algumas aulas também com o próprio Eduardo também. O Cláudio Estrono também participou da... Ele era o nosso diretor lá na Companhia Lona Del Fuego também. Então, como diz, fiz aula com vários profissionais aqui de Berlândia, realmente de renomes, né? Fiz aulas também, viajando também, né? Com o Jaime Arouxa, algumas personalidades à nível nacional. Nossa, é uma formação muito rica que você teve, né? Praticamente, você passou por todos os ritmos, assim, você conheceu um pouco de cada coisa e provavelmente você também ensinou bastante coisa, né? Para as pessoas, né? Mas, assim, em relação a esse projeto Dançando Contra a Fome, o que que motivou ele a surgir, assim? Qual foi o gatilho, assim, do projeto para ele nascer, para ele acontecer? De quem foi a ideia? Alguma coisa que motivou? Como é que foi? Então, Rosana, é uma pergunta que eu sempre respondo e eu sempre acho um motivo para responder ainda mais, porque, é assim, e todo ano a gente a gente sente muito prazer em fazer ele, tá? É um evento que a gente inicia sempre no comecinho do ano, porque tem todo um processo. Nessas seis primeiras edições, a gente sempre fez o projeto com as nossas mãos, tá? Então, a gente sempre fez um projeto, eu digo que o Dançando Contra a Fome, ela é uma ação entre amigos, onde iniciou comigo e eu consegui contaminar várias pessoas para que a gente pudesse sustentar cada vez mais esse projeto e crescer do jeito que está crescendo. Na época, em 2016, eu senti a necessidade de tentar fazer alguma coisa que seja importante para alguém utilizando a ferramenta da dança. A gente sabe também que nós que somos profissionais da dança, a gente consegue tocar muito bem e ajudar muito bem a vida das pessoas utilizando a dança como ferramenta. E eu pensei, gente, ok, só que eu queria naquele momento fazer algo mais, ajudar pessoas que eu entendo muito bem que talvez é ter um aperto talvez no sentido de conseguir talvez ter um prato, né, de comida, eu entendo um pouco dessa realidade. Então, gente, será o que a gente consegue fazer para poder ajudar pessoas que têm necessidade? Então, uma coisa que nós trouxemos para nós é tentar ajudar quem ajuda. O dançando contra a fome, a nossa intenção não é ajudar diretamente as pessoas, até mesmo porque eu tinha essa intenção, mas nós fizemos uma avaliação que nós não temos essa estrutura e a capacidade, né, de mão de obra, de cadastrar pessoas, de avaliar realmente quem precisa, quem não precisa e fazer realmente esse, esse, essa separação nessa organização. Então, nós resolvemos fortalecer as pessoas que ajudam outras pessoas. Então, nós sempre fortalecemos instituições que já estão no mercado e já tem um renome, já tem um know-how dentro desse segmento de filantropia. Então, nós sempre atendemos as instituições no sentido de fortalecê-las. Então, nossa, essa foi uma ótima ideia, né, Mauro? Porque, assim, otimizou todo o esforço, né, de cada pessoa, de cada segmento e vocês conseguiram atingir de forma mais organizada a sociedade como um todo, né, aqui dentro de Uberlande. Você pode, você pode falar um pouco de alguma das instituições que você ajuda, assim, como que elas operam, dando exemplos, assim, se é com criança, se é com idoso, se é na favela, como que é? Você pode dar esses exemplos? Sim, sim. E o mais, e o assim, e olha só que legal, dançando contra a fome, a gente tenta ajudar instituições de diversas finalidades. Então, por exemplo, vamos pensar nesse ano. Esse ano, nós estamos ajudando, por exemplo, o ABC do Glória, que faz um trabalho muito especial ali naquela região do Glória, né, com pessoas que têm essa necessidade especial. Nós ajudamos também o Dançando com a Vida, né, que o mestre Fabinho, que trabalha com as pessoas que são deficientes, que têm uma necessidade, boa parte dessas pessoas também possuem uma necessidade financeira, então, que a gente consiga também apoiar essas famílias. Uma outra instituição também que faz um trabalho muito importante na cidade do Uberlândia, que é a Associação do Câncer em Uberlândia, que também faz um trabalho muito importante para as pessoas que têm essa necessidade, tanto apoio psicológico, apoio também, né, como diz, não é só a pessoa, né, que tem a necessidade, a própria família também, que tem essa necessidade de suporte, tanto financeiro, quanto de toda, de todo o aparato, né. Já auxiliamos, esse ano também estamos usando, auxiliando também a Casa Santa Gema, que é uma casa que tem, faz um trabalho muito importante em Uberlândia, há muitos anos, né, inclusive essa semana eu tenho acompanhado eles também, foram premiados em Belo Horizonte, com o trabalho que eles vêm fazendo. Nós já apoiamos dentro de várias instituições a RNP o ano passado, que é uma instituição que atua, né, com pessoas que têm HIV e AIDS. Então, o nosso leg de instituições onde a gente consegue contribuir de alguma forma, né, com essas instituições, ele é muito grande. É assim, nós, todo ano, a gente tenta sempre apoiar essas instituições que estão fazendo esse trabalho aí, que é muito importante para a sociedade de Uberlândia. Maurinho, a partir da parceria com o Centro Municipal de Cultura, em que você pede um quilo de alimento não perecível para que as pessoas participem, do evento, que no caso aqui vai ser uma roda de dança de salão, com forró e tudo mais, e aula gratuita, eu percebi, assim, que você coleta os alimentos através dos eventos e eu estou imaginando que algum segmento aí faça uma montagem de cestas básicas, é isso mesmo? Isso mesmo. E essas cestas, elas são canalizadas para essas instituições e as instituições fazem chegar até as pessoas que necessitam, é isso mesmo? Isso mesmo. Vamos, por exemplo, o que nós fazemos? a partir das nossas ações que nós realizamos, nós planilhamos, né, todos os alimentos que são arrecadados, esses alimentos, além de planilhar, nós segmentamos item por item, até para que a gente, quando a gente vai fazer uma separação e a divisão desses alimentos para que seja de forma igual. Então, por exemplo, esse ano nós vamos beneficiar seis instituições, essas seis instituições, nós vamos somar o valor arrecadado e doamos para elas. E o bacana, todas as instituições que elas estão recebendo desses alimentos, a nossa contrapartida que nós solicitamos a eles é que eles nos apoiem também nessa estrutura de organização. Então, a instituição também vem, ela está presente durante o evento, durante todo aquele período do evento, uma instituição, ela vem e apoia, a outra vem e apoia e nos ajuda. Então, nós juntamos esses alimentos, dividimos e encaminhamos para cada uma. Uma instituição que faz um trabalho muito legal também, muito bacana, é Passoral Anjos da Rua, que foi uma das instituições que nós ajudamos ano passado. O foco deles é fazer a janta e a sopa e distribuir para as pessoas moradoras de rua. Então, são pessoas que fazem um trabalho muito bacana, não só eles, mas também tem outras instituições que nós ajudamos que fazem um trabalho muito semelhante, como Guerreiros também de Maria, que fazem um trabalho muito semelhante, que é fazer as sopas e distribuir para esses moradores de rua. Então, o nosso trabalho é arrecadar esses alimentos, planilhar todo o material arrecadado e fazer uma divisão e solicitar para que as ONGs venham e façam a retirada. E toda essa retirada, nós fazemos sempre o registro, postamos também na rede social para que as pessoas possam acompanhar. e também na nossa rede social, nós também sempre soltamos um vídeo, nós temos um quadro, conhecendo a instituição. Então, a instituição, nós vamos lá, fazemos uma entrevista, conhecemos um pouquinho do dia a dia dessa instituição e mostramos também para a sociedade. E o mais legal, eu, particularmente, eu sempre busco sempre conhecer instituições diferentes para que a gente consiga tentar atender mais instituições. E todo ano, a gente conhece trabalhos diferentes, conhecem pessoas diferentes que fazem um trabalho muito legal. O detalhe é que eu não consigo ajudar todo mundo, mas a gente sempre tenta trazer gente diferente para poder receber esses alimentos. Nossa, e eu imagino que na pandemia, durante a pandemia, esse movimento deve ter sido muito oportuno, deve ter dado alegria a muita gente, porque foi uma época mais difícil da nossa história, né? Sim, sim. O que aconteceu? Em especial na pandemia, nós não conseguimos realizar o Dançando Contra a Fome presencial devido às atividades e justamente o Dançando Contra a Fome, nós realizamos ele na época, eu iniciei o Dançando Contra a Fome em dezembro, né? Nós sabemos que a agenda da dança é bem apertada no meio de dezembro para a escola de dança, aí a gente trouxe ele para novembro para poder gerar um pouquinho essa pressão do mês de dezembro. Então, trouxemos o Dançando para novembro para flexibilizar e não atrapalhar o calendário das escolas de dança e a gente antecipou nossa atividade. Nos dois anos da pandemia, nós não conseguimos executar devido ao trabalho, a questão, né, da questão das pessoas terem um contato, então nós preferimos não realizar, precisar, porém, nós retomamos o ano passado, né, assim, foi um boom, então as pessoas estavam precisando de retomar. E conto para você que nesse momento agora, nós já temos mais de 300 inscrições de pessoas que já estão apoiando o Dançando Contra a Fome. Nossa, incrível! E um outro ponto positivo desse movimento que você mesmo já relatou para nós é essa união que se criou, né, no movimento da dança, assim, entre as pessoas que trabalham com a dança, os profissionais, né, porque cria laços, né, muito importantes e ao invés de separar de um ficar rivalizando com o outro, muito pelo contrário, né, cria um elo de união, de fortalecimento, né, uns vão conhecendo as necessidades dos outros, as deficiências, né, aquilo que cada um tem de melhor para dar e ao mesmo tempo aquilo que cada um necessita, né, no seu cotidiano para a dança. Como tem sido essa experiência desse entrosamento com as outras escolas, assim, como que tem sido para você, assim, essa experiência? Olha, então, para mim, é uma experiência muito boa porque eu conheci vários profissionais da cidade e consegui também levar o Dançando Contra a Fome para a escola de dança que se eu pensasse só ali no meu meio de relacionamento, muito provavelmente não chegaria até essas pessoas. O Dançando Contra a Fome hoje, ele realmente, ele faz um elo de união na dança em Uberlândia, mas não só em Uberlândia e que é muito importante, todos os profissionais que participam do nosso evento, eles vêm com caráter voluntário no sentido de apoiar o evento. Nós temos, esse ano, nós temos vários profissionais vindo de outras cidades apoiando, como nos anos anteriores, temos profissionais vindo de São Paulo capital, São Paulo interior, Belo Horizonte, Brasília, Uberaba, então, Ituitaba, várias pessoas vêm, inclusive, na nossa região, o que nós mapeamos que Dançando Contra a Fome hoje para algumas pessoas, alguns profissionais ou algumas cidades, é um movimento também onde as pessoas podem vir se atualizar, ver novas didáticas, ver novas metodologias, conhecer novas pessoas e além também de conhecer novos profissionais, novas danças, então, isso é muito legal. Então, entendendo um pouco, ai, desculpa, continua. Então, assim, hoje, o que eu trago, assim, que para nós, o Dançando Contra a Fome realmente, ele traz uma questão de união entre as escolas de dança e hoje a gente percebe que o dançando é como se fosse um encontro, né? A gente vai para o evento e a gente sabe que a gente vai encontrar algumas pessoas que às vezes a gente já tem um tempo que pela rotina do dia a dia a gente não consegue encontrá-los. É justamente sobre esses eventos que eu gostaria de te perguntar. O que acontece nesses eventos? São aulas? São shows? Explica um pouco melhor o que são os eventos? O que acontece? Então, vamos lá. Então, vamos pegar por esse ano. Esse ano, no dia 14, nós iniciamos a aula de dança às 19 horas, então nós teremos um aulão. Então, as pessoas podem chegar, teremos recepção de pessoas. Qual o estilo de dança? O dia 14? É. Esse é um aulão de forró às 19 horas no centro municipal, doutora. Então, as pessoas podem chegar e nós teremos professores para poder ministrar um aulão de forró para quem dança, quem não dança, para quem quer conhecer, para quem quer só estar ali, e também as pessoas podem estar lá e participar daquele movimento, daquele momento. Após essa aula, teremos o DJ que vai tocar de música, então vai ser um momento livre para as pessoas estarem ali, dançar, confraternizar, fazer amizade, conversar um pouquinho. Logo em seguida, esse ano, nós estamos trazendo uma novidade, que é um Jack and Jill, que é uma competição de casais entre as pessoas que querem, como se diz, brincar um pouquinho. Então, nós vamos convidar alguns profissionais para poder estar ali nos apoiando nessa seletiva e nós vamos fazer um primeiro momento na terça-feira, dia 14, aí no centro municipal de cultura, na primeira seletiva do nosso Jack and Jill e vale a premiação. No dia 15, nós estamos trazendo uma outra novidade também para o Dançando contra a Fome, que na verdade é até uma forma de agradecimento do Dançando contra a Fome para os profissionais que sempre nos apoiam. O que nós estamos trazendo? Oficinas de capacitação e formação para profissionais da dança, que são pessoas que são professores de dança, DJs, produtores, coreógrafos, ou até mesmo alunos que tenham interesse em algum momento se capacitar um pouco mais e que saia daqui a um dia se profissionalizar dentro do canal da dança, dentro do segmento da dança. Então, no dia 15, o dia todo, nós teremos atividades como oficina de coreografia, inclusive, quem vai iniciar essa coreografia é o Laca, que está apoiando. Teremos o mestre Fabinho, que vai falar um pouco mais dos primeiros passos para que uma pessoa, quem quer começar a dar aula de dança, então, ele vai dar, ele vai ter uma mesa redonda para ele, para que ele possa falar sobre. teremos curso de marketing, curso de oratória para quem quer desenvolver a comunicação, vários cursos, isso no dia 15, e apenas doar um quilo de alimento que não apareceu para aquela atividade. Isso no dia 15, quarta-feira, e no final de semana, sexta, sábado e domingo, 63 aulas de dança divididas em várias salas, lá na UFU Santa Mônica, no sábado de manhã, e sexta à noite, sábado à tarde, e domingo o dia todo, lá no Colégio Nacional, na Rua México. Então, teremos várias aulas de dança, onde a pessoa basta chegar e doar um quilo de alimento não perecível para cada aula que ela fizer. E a gente finaliza o nosso final de semana lá no Teatro Municipal, dia 19, domingo, às 19 horas, onde nós teremos a mostra de dança das principais companhias de dança que sempre apoiam o Dançando Contra a Fome, estarão dançando lá, se apresentando, vários profissionais também estarão dançando lá no Teatro Municipal. Nossa, então é uma mega produção, né, Maurinho? E quais são essas companhias que vão se apresentar no teatro? Eu vou falar algumas, tá? Tá. Nós teremos, ó, a Companhia do Praia, a Praia Curve estará dançando, a Companhia do Sesc estará dançando, teremos também o grupo de dança da professora Clarita Claupero também, que estará apresentando, temos a Companhia do professor Renato Estevam também, que estará se apresentando, teremos Divas em Cena, que é um trabalho que é feito, inclusive, pela minha esposa, que é um trabalho voltado apenas para mulheres, né, trabalhar a questão feminina, empoderamento na dança, e o grupo de dança Divas em Cena também será apresentado lá no Teatro Municipal. E são em torno de 20 apresentações das, para poder abrilhantar essa noite. Além disso, teremos bailes também, na sexta à noite e sábado à noite, para as pessoas treinar o que está aprendendo durante as aulas. Nossa, que divertido, assim as pessoas podem ver dança e também fazer dança, estarem dançando, né? Todos participam de uma forma ou de outra dançando, né? Isso mesmo. E essas apresentações no teatro, com essas várias companhias, elas começam bem cedo ou é só no período da noite mesmo? Isso. No domingo, o dia todo, a partir das 9 horas da manhã até as 16 horas, serão aulas de dança. onde, para quem quiser participar, basta doar o quilo de alimento para cada aula que ela fizer. Às 19 horas, lá no Teatro Municipal, é que vai começar as apresentações e o ingresso, nós temos a oportunidade de ingresso solidário, é R$10,00 um quilo de alimento tão parecido lá no Teatro Municipal. Certo. Nossa, eu estou encantada com esse projeto aí. Eu não conhecia tão bem, assim, né? Superficialmente só, mas achei incrível, Maurinho. Estão todos de parabéns. É você que está por trás de toda essa produção? Você, sua esposa? Então, eu preciso ser muito sincero porque eu hoje acho que eu sou o Douton, porque nós temos uma equipe muito maravilhosa. Muito grande? Olha, a nossa equipe, ela não é muito grande, mas é uma equipe, assim, que ama o projeto, sabe? Então, assim, é uma equipe que a gente termina o projeto esse ano e a gente já começa a falar no próximo ano. E é uma equipe, assim, são pessoas que mesmo, nós temos uma amizade muito grande, eu tenho amizade com todo mundo da dança de salão e com o Dançando Clodafone eu tenho amizade com todo mundo da dança quem eu pude ter o contato. Então, dificilmente você falar assim que eu não tenho amizade com uma pessoa que seja da dança. Muito difícil. E aí, essas pessoas, independente da academia, são pessoas dentro da nossa casa, são pessoas que a gente tem uma amizade muito boa. Então, eles levam o congresso, o Dançando Contra a Fome, como se fossem deles. Então, elas abraçam o projeto, então, por exemplo, o Diego, além de nós sermos amigo, começamos a dançar e dar aula juntos na época, antes do Diego formar em dança, nós éramos professores de dança de salão e o Diego, por exemplo, ele é o padrinho da minha filha, né? E o Diego, ele apadrinhou esse projeto mesmo, o Cristiano, temos professores de dança de outras escolas que apadrinho, temos um professor e também produtor lá de Belo Horizonte, que ele produz praticamente o maior congresso de Zuc em Belo Horizonte, ele apadrinhou esse evento, ele vem todo ano para poder estar junto, ajudar pela causa do Dançando Contra a Fome. Então, hoje eu acho que eu falo assim, eu só dou o tom e essa turma, eles fazem um projeto porque eles amam o projeto, assim, as pessoas gostam muito, sabe? As pessoas aprenderam, as pessoas abraçaram o projeto, né? E agora você é a liderança, assim, que dá um toque, as pessoas já sabem o que fazer, já tem as ideias delas também, né? Sim, sim. e o bacana é assim, que sempre tem oportunidade. A gente é que agradece a oportunidade de estar te entrevistando, de estar conhecendo mais, estar batendo esse papo com você sobre esse projeto, né? Assim as pessoas vão conhecer melhor, né? E quem sabe, assim, muito mais pessoas também vão se engajando ao longo do tempo, ao longo desse caminho, né? Nossa, é brilhante, assim, que bom que foi uma ideia iluminada que floresceu, né? Então, eu vou te agradecer agora, a gente agradece muito e deseja que cada vez mais esse projeto seja um sucesso, cada ano que passa, cada vez maior. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Berlândia agradece e estamos fechando agora o nosso papo coreográfico. Você quer falar mais alguma coisa? Rosana, só agradecer mesmo, tá? Você e toda a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo que está nos apoiando e abriu esse espaço para a gente também e convidar todo mundo, convidar vocês também para cada vez mais nos ajudar e a gente superar essas três toneladas que é o que a gente busca superar esse ano. Então, muito obrigada e até a próxima vez. Obrigadão, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.